Olá, meus amigos, me permitam tirar a máscara. Eu quero aqui fazer uma observação. O Fabián, você é apresentador da NSC Globo. Eu sempre tive respeito muito grande pelo teu trabalho, mas você é um bom apresentador. Como comentarista, você é zero. Até porque você não conhece a matéria e nem sabe do que está falando. No programa Jornal da MS ou da NSC, como queira, você fez um comentário equivocado, dizendo que o prefeito Chapecó, depois que pediu respirador, depois que buscou ajuda, depois que a cidade e a região estão em desespero, estão liberando o comércio para a segunda-feira voltar à sua quase que normalidade. Só quero te apresentar esse detalhe aqui, portanto, só isso aqui é um centro de eventos que nós transformamos basicamente num hospital. aqui são 75 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI semi-intensiva. Aqui estão chegando os cotijões do oxigênio para poder socorrer as pessoas que aqui estão internadas. 14 dias a cidade ficou parada. O nosso comércio praticamente quebrou. Mas todos nós suportamos esse sofrimento. E a economia local sofreu muito com isso. Para você fazer um comentário desequilibrado, que, aliás, eu peço que as pessoas assistam, coloca aí o comentáriozinho do apresentador comentarista, que de comentarista não tem absolutamente nada, coloca um pedacinho. Mas eu fui surpreendido para você fazer um pedacinho. E aí